Bom dia! Hoje eu tô cozinhando a primeira vez com a minha panela de barro! Eu tô feliz, eu tenho a panela de barro! Muito feliz! A minha panela de barro! Eu vou cozinhar nela hoje, a comida vai ficar show de bola! Gostosa! Viu? A minha panela de barro! Tô feliz com a minha panela de barro! Primeira vez que eu vou cozinhar comida na panela de barro! Oba! Obrigada aí! Se inscreva no canal! Show de bola! Aí ó! Tomatinho, cheiro verde, alho e a minha panela de barro! Tchau! 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 Tchau!